Fala galera, Topeleve aqui, quem fala é o Rodrigo, mais uma vez estamos de volta para mais uma parte dos Galápicos FC que tem pela frente o adversário já conhecido na época do Rosoneiro FC, onde a gente se enfrentou duas vezes em duas finais de Champions League onde o placar está um a um para cada lado, ele venceu uma final e a gente acabou vencendo outra e agora estamos disputando uma vaga nas quartas de finais da Champions, onde os Galápicos FC tem um trabalho muito difícil pela frente, apesar de jogar em casa agora, a gente acabou perdendo a primeira partida por 3 a 1 na casa dele olha só aqui, cara, estou muito nervoso para esse jogo, olha só, ele acabou e fez um gol, o Ronaldo Pelomino empatou e logo em seguida ele ampliou e depois da modificação ele fez 3 a 1 na partida aí o que ainda me salva é justamente esse gol fora de casa aí que a gente acabou conseguindo fazer mas enfim, a gente vai ter um trabalho difícil pela frente, já que ele é um aniversário já conhecido meu ele sempre está presente aí na Champions League, a gente ainda não se deparou nas ligas mas na Champions League sempre está presente temporada passada ele foi eliminado, se não me engano, pelo Elivelton que estava com a equipe da Chapecoense, no qual a gente fez a final com ele tem até um vídeo gravado aqui no canal, a final entre os Galápicos e a Chapecoense que a gente acabou vencendo e o Elivelton acabou eliminando ele aí nas semifinais, se eu não me engano agora falta um minuto para o jogo, cara assim, estou muito nervoso para a partida já que ele é um aniversário muito chato ele joga na formação aqui, 3-4-1-2 não é um aniversário retranqueiro, é um aniversário que joga para cima sempre apostando nos passes longos os gols que ele fez nessa partida aqui, esses 3 a 1 aqui foram dois gols de passes longos dois gols que vieram dos flancos ele acabou conseguindo fazer esses cruzamentos e a gente acabou tomando esse gol aí dentro da grande área, né eu joguei a primeira partida na formação 4-1-4-1 e agora eu optei pelo 3-1-4-1-1 com o AMC aqui, que no segundo tempo ou durante a partida eu posso puxar esse meu AMC para ST já que ele faz essas duas posições, né uma forma de enganar o nosso adversário um minuto para a partida, espero contar com o apoio da torcida lá do grupo Top Eleven Brasil no qual eu convoquei espero muito contar com eles, espero que tragam sorte e assim, caramba, a gente precisa muito seguir em frente nessa competição já que a gente já vem de um milagre aí, realizado na fase de grupos que a gente acabou conseguindo essa vaga e a gente não pode deixar ela escapar assim tão fácil, beleza? pelo menos um minuto para o jogo, vamos embora vai começar a partida aqui agora, menos de um minuto a bolinha vai pular e agora haja coração vamos embora Galactus contra o Bostajan FC aí, ó ele optou pelo 3-4-1-2 sempre jogou assim sempre jogou na ofensiva e eu estou no 3-1-4-1-1 aqui, ó vamos ver se nossos jogadores estão inspirados para essa partida já que eu deixei uma bonificação lá no máximo de novo vamos ver se dá certo vamos começar aqui não vou começar muito para cima porque qualquer gol que eu tomar aqui agora pode ser fatal começa a partida aqui agora dos galáxicos já tem lance, já tem esse que eu tenho que levando acho que o bateu lá e o agregário era o perigo do gol caramba, velho já tem falta agora para o Guilte bater olha o Guilte bater para fora caramba, velho um minuto de jogo, tomar já um gol e ele está presente lá, velho cara eu não posso jogar agora é partir para cima não tem o que fazer se eu tomar outro gol já era, velho tem que fazer 3-1 agora caramba caramba, velho aí é para matar qualquer um, velho um minuto de jogo fazer um gol, velho não tem muito o que fazer aqui as notas já começaram a cair porque a Navarro com 5.8 aqui, ó o Becker não vem trabalhando aqui pela direita procura alguém para tocar Levan Dossi que está lá no pé dele vai cruzar o Becker na área a gente tem que desplacar ainda no primeiro tempo lá vem o Ronaldo Fernando passando do zagueiro para lá para cá foi travado o Ronaldo 14 minuto a gente não pode vacilar cara, a gente tem que fazer 3 gols agora para igualar o placar esse gol aí foi um balde de água fria nos galápicos olha só, falta para o Guth bater agora vamos lá, Guth bateu o Copa ahhh vamos galápicos vamos galápicos vamos galápicos vamos diminuir temos que fazer pelo menos 2 a 1 ao fim do primeiro tempo para buscar o 3 a 1 e deixar a partida igual 20 minutos de jogo 20 minutos de jogo caramba velho tem outra falta para o Guth bater vamos lá, Guth vamos lá, Guth é com você meu filho bateu para fora tá bom, tá bom isso mostra que a gente continua atacando já são 3 finalizações do Guth aí com cobranças de falta a gente precisa de mais 2 gols para igualar o placar a gente não pode mais tomar gol se tomar gol já era a barrinha vai para cima agora ela vem daqui a rio com o Zidane aqui o Zidane tenta botar na frente do zagueiro olha o chupo Zidane de fora da área vai chutar o Zidane foi travado bora lá galápicos vamos diminuir esse jogo 29 minutos olha o que o Zidane está dizendo aqui o nosso zagueiro está tão confuso sobre a linha de perdimento e a torcida continua chegando o Bostazão está presente lá sempre esteve presente lá vem contra-ataque perigoso tira de lá a gente precisa de mais um golzinho ao fim do primeiro tempo para deixar a situação um pouco mais tranquila 32 minutos o Figo ainda não pegou a bola o Figo que está jogando de AMC não pegou na bola ainda ainda não vi ele pegar na bola Zidane coloca 6.5 e lá vem Guth agora falou no Figo ele pegou na bola foi para cima na trave acabamos de falar no Figo ele coloca essa bola na trave aí ó não podemos errar esse chute cara 36 minutos precisamos de mais um gol no fim do primeiro tempo Ronaldo com nota 6.5 Ronaldo e lá vem Beck e Recon Samuel já lança lá na frente com o Figo está o Figo do Ronaldo Ronaldo parece que está nervoso na partida vamos dar uma subida aqui no Figo aqui no finalzinho nesse primeiro tempo aqui ver se dá certo vamos ver se a gente consegue também diminuir agora o jogo lá vem 43, 44 lá vem contra-ataque com o Pogba agora ali é perigoso lá vem o Garrett ali pela direita vai abrindo que está lá e Cristiano Ronaldo foi desarmado pelo Cristiano Cristiano bota na bola e bota no fogo ali ó sai jogando o comeback e vai acabar o primeiro tempo a gente precisa ser por enquanto deixa eu ver o que eu posso fazer aqui cara não posso fazer muita coisa deixa eu voltar de novo aqui faço misturado para ser intensa tá tudo de boa aqui velho caraca velho a gente tem que trabalhar rápido a gente precisa de mais dois gols para sair de frente na competição começa o segundo tempo nada de modificações apenas as setinhas aqui no back vem do Cristiano Ronaldo para ver se eles conseguem olha só ela vem contra-ataque vai tentar o chapéu chuta com força não Navas tem escanteio agora ela vem escanteio a favor do Bostajan coloca na grande área anda só o Lewandowski tiro de lá Navas a gente precisa fazer um gol agora já veio o Balak tem que sair jogando quem vai pegar a bola é o Roberto Carlos já acha o Cristiano aqui tabela com o Guti tem o Cristiano de novo 2-1 pode chutar de fora da área o Cristiano agora vai para cima da marcação chuta Cristiano chuta Cristiano chuta Cristiano chuta Cristiano dá esperanças aos Galatas Cristiano Ronaldo com esse gol faz 2 a 1 com os Galatas e vai para cima o Guti olha o Guti olha o Guti olha lá no fundo bater o Guti caramba o Guti faz 3 a 1 iguala o placar a gente não pode mais tomar gol eu tô preocupado com essa nota das defesas aqui ó o Carnaval e o Roberto Carlos lá vem agora o Gustavo agora com o Gerrit pode chutar de fora da área esse jeito como o gol já era cara foi roubada a bola pelo Guti lança lá na frente 60 minutiais a coração será que a gente consegue o quarto gol aqui caraca velho o coração tá 3 a 1 vai sair olha a modificação modificação na equipe do cara vamos tirar o Zidane ali o Zidane não tá bem vamos colocar o Solari aqui olha só o perigo aqui mais um solto chute ah tá de sacanagem tá de sacanagem velho lá vem Cristiano vai bater no gol Ronaldo precisamos de mais um gol pra conseguir a classificação precisamos de mais um gol pra conseguir a classificação lá vem Cristiano Ronaldo pegar o novo botão na grande olha o chute bate no gol meu filho bate no gol e 5 a 2 velho é 5 a 2 70 minutos meu Deus do céu não acredito nisso que eu tô vendo eu não acredito nisso que eu tô vendo velho não podemos vacilar agora vai entrar o Sérgio Ramos no lugar do Roberto Carlos que tá com nota 5.6 agora que jogão meu Deus do céu que jogão não olha o perigo tira daí tira daí tira daí tira daí tira daí a defesa é tudo que os galácticos precisam esse placar 5 a 2 pros galácticos que jogão a barrinha tá louca não sabe pra que vai não sabe pra onde vai vamos tirar as setinhas aqui agora velho entra o Sérgio Ramos no lugar do Roberto Carlos vamos lá não olha o chute de primeira procura finalizar tira daí vai pra cima lá vem contra-ataque não tira em gols no final do jogo caraca velho vai entrar o Morientes precisa de um gol agora os galácticos precisam de um gol precisamos de um gol e vamos pro ataque entrou o Morientes agora meu Deus do céu lá vem Cristiano Ronaldo agora com o Gut pro Morientes tá impedido o Ronaldo Ronaldo não Ronaldo já fizemos as três substituições lá vem que ele sair jogando agora Modric vai fechar o jogo tocou pra trás lançamento lá pro foi travado agora bom contra-ataque velho vamos botar os passes longos aqui ver se dá certo trezei um gol lá vai Cristiano Ronaldo aos 85 e vai ficar jogando lá com o Beckham pode cruzar na grande área meu Deus do céu cruza cruza Beckham cruza o Ronaldo por cima oitenta e seis minutos vai acabar o jogo a gente vai perder velho tomamos três gols em casa olha tem falta lá velho acaba e tá eliminado os galácticos infelizmente galera fizemos uma ótima partida aí apesar do placar não ser o placar que a gente precisava mas fizemos um ótimo jogo aí conseguimos fazer cinco gols olha só agradecer aqui o Fábio o Bruno o Gabriel o Marcelo o Leão o Douglas o Robert o Adilho o Wesley o Juliano o Leonardo o Caio o Cleiton o Bruno o Gabriel o Jean o Hugo viu com força galera aqui o Vinicius o Junior o Eduardo o Leonardo o Ray Gleison o Ariel o Abdullaha o Vinicius o Gustavo o Márcio o Arthur o Elson o Ellison o Pedro o Junior o Caraca vê o jeito viu o Proisraelen o Anderson o Dionatas o Dionatas é o Gilson o Alisson o Igor o Alain o Victor Cavalho o Nicolas o Douglas o Elton o Jonathan o Robinson o Elson o Juan o Rodrigo e a Helena aí ó tava um presente no jogo agradecer essa galera aí ó olha só os gols cara a gente fez eles fizeram 1 a 0 a gente virou pra 3 a 1 estavam empatando o jogo eles fizeram 3 a 2 a gente fez 4 a 2 5 a 2 aqui a gente tava classificado a gente acabou tomando esse gol aqui aos 80 e eu acho que olha só 6 a 6 o placar mas por ele ter feito 3 gols na minha casa a gente acabou sendo eliminado aí ó da Champions League então é isso aí galera não deu não deu pra ver a classificação fizemos uma boa partida o que matou foi o primeiro jogo por ter tomado 3 3 a 1 né se tivesse saído 2 a 1 esse placar teria sido ideal pra gente tá se classificando mas infelizmente não viu beleza valeu galera é amanhã a gente vê com mais vídeos temos ainda jogos da copa jogos da liga e vamos dar continuidade aqui a o modo carreira apesar da eliminação na Champions League beleza valeu galera obrigado pela força mesmo aqui no canal e valeu falou fui a 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